O Fundo Espanhol Cyrus Empire veio disponibilizar a Angola 2 mil milhões de dólares para financiar 41 projetos empresariais nacionais no setor da agroindústria. Os projetos já identificados vão dar resposta às necessidades dos empresários angolanos nos setores de agricultura, indústria, turismo, energia e águas, transporte e comércio. O presidente da companhia petrolífera francesa Total manifestou em Houston a confiança da empresa na solidez e robustez do mercado angolano, destacando otimismo em relação ao seu progresso, apesar da volatilidade dos preços verificados nos últimos anos. A classe empresarial da Polónia pretende, este ano, construir no Lubango uma fábrica de sementes agrícolas através de um investimento profundo no setor da agricultura. Os empresários polacos pretendem também rubricar um protocolo de cooperação com a Universidade Mandu-Mian de Mufaio no domínio da formação agrícola e atribuir bolsas de estudos aos estudantes neste ramo. A taxa de câmbio do Kwanza mantém-se em 165,9 para o dólar e em 185,38 para o euro. Os preços do petróleo estão a prolongar as quedas registadas nas sessões anteriores, finalizadas pela forte subida das reservas de crudo nos Estados Unidos, que aumentaram na semana passada para um nível mais elevado desde 1982. As bolsas europeias encerraram a negociar em terreno positivo, depois do presidente do BCE ter traçado perspetivas mais otimistas para a economia na zona euro. Nos Estados Unidos, os principais índices bolsistas encerraram sem tendência definida. Estaremos de volta amanhã com mais notícias dos mercados financeiros.